O Instituto Ibero-Americano da Finlândia Oi, sou o Pazil Luhmann, representante do Instituto Ibero-Americano da Finlândia. Sou da Finlândia, da Lapônia, mas moro em São Paulo, Brasil, já há 10 anos. Trabalho principalmente com literatura, tenho uma agência de literatura, pequenos no Brasil, já trouxe dezenas de autoras finlandeses ao Brasil. Como representante do Instituto, trabalho com todas as áreas de cultura finlandesa, artes plásticas, dança, música, qualquer tipo de arte. Então, se você é amigo de cultura, se você tem interesse em trazer alguma coisa da Finlândia ao Brasil, pode entrar em contato comigo, eu vou ajudar em qualquer jeito, achar apoio financeiro, fazer contatos, vários tipos de ajuda. Obrigado e até logo!